E aí galera, bem vindos novamente ao canal Moreira de Volta com Dark Souls 3, estamos seguindo aqui com o nosso Soul Level 1, as modificações que foram feitas do episódio passado para cá foi isso aqui né, botei a espada larga rústica, mais um, que elimina os bônus de atributo, mas aumenta o dano básico dela, que não vai ter bônus de atributo coisa nenhuma, já que a gente não vai upar né, então pelo menos ela fica com um dano um pouco mais interessante, já que nós estamos lixosos aqui, cachorro da zoeira vem ali, muito doido, bem mais interessante, A gente vai pegar o atalho que nós abrimos no vídeo passado, para enfrentar o boss dessa área aqui E eu vou botar o elevador para subir, que existe uma chance gigantesca do nego morrer, vai saber como é que é né, Ai meu Deus, eu queria um escudo bom velho, vou nem mentir para você não, esse aqui está uma merda, Muito doido você meu irmão O escudo defende 85% dos danos físicos Só que ai velho se lasca na história ai Eita cacete Aqui o reflexo foi jedi viu Pra levantar o escudo Aqui tem um cavaleiro filho da puta Aqui tem um cavaleiro filho da puta Aqui tem um cavaleiro filho da puta Pior que eu estou Estou morto né, não dá nem para invocar alguém para me ajudar Pior que ainda tem que pegar o estandarte lá dentro da igreja Então vamos ver como é que o nego faz aqui Vou por aqui Ai caralho Bato logo esse arqueiro para ele não encher meu saco Fica se escondendo ai vai Abriu a guarda, foi bichão Uia Delecia cara Vou usar um braseiro Se tiver alguém para sumonar aqui, nós sumona Só tem um mestre da espada Para quem sabe o mestre da espada é o npc Meio foda Queria um player mesmo É mas aqui é um peito para quem está todo cagado né Sumonar ele mesmo Bora ver se nós dois desenrola o boss Dei valor o mestre da espada Vamos lá Matar o bichão Ah não vou estar mostrando cutscene não porque Mostrar todas as cutscenes não dá vencimento não É tamo indo né Achei ele ficou doido hein Tô nem vendo onde é que ele tá, eu tô dentro dele mano Tá cacete Ele matou o mestre da espada Ele matou o mestre da espada Morreu filho da puta Olha aí De primeira Esse cara é foda véi Agora vamos lá Vamos tentar Pegar o estandarte lá em cima Passar por esses cavaleiros Filho da puta Tem um bem aqui, jogar uma bombinha só para ele ficar esperto Deixar um louco Já foi Agora o de lança é foda O de lança é uma desgraça Vai se eu correr para dentro da igreja Foda Foda Da puta levantou o escudo Deixar o oco Deixar o oco nesse rabo Filho da puta E aí minha tia Que ele tá pegando Me dá logo essa porra aí É nóis Tá logo aqui Caminho azul Aí tem outro cavaleiro ali De boa passeando Só que eu tô cagando pra ele Vamos embora essa porra Quero nem saber Vai três mil almas pra gastar Sem poder evoluir Bora viajar Chegamos aqui no assentamento Eita Que maravilha Os negros espia No meio da gravação Aqui é só assistir Os cachorros fazem a festa aí Aí eles vêm pra cima do moreiro E pensam que é desse jeito É não Porque o buraco é mais embaixo Isso aqui não tem tempo nem de latir Errou Maravilhas Cara tipo o que Acerta a pala aí duas vezes E leva uma chibatada Só falar com o doidinho aqui O Yoel Bora Yoel Deixa de frescura Negói de please Não sei o que Mimimi E tal E pá Abre-te Sésamo Ó o tio do facão Amei o tio Cara esse vídeo Vou pegar o osso de lureta Aí eu encerro Pra não ficar também muito longo Sou um da bomba Eu sou bin laden Deixar um louco Nesse rabo Um escudo É Não posso usar Olha aí Preciso de onze de força Meu irmão Tenho um dez Eu pegar a língua pálida Eu vou botar Um pouquinho mais de força Um pouquinho mais de destreza Tá sem condição Desse jeito Derrubar a lureta E aí tio E aí tio Aqui é Acho que eu não estou lhe vendo É Acho que eu não estou lhe vendo É Não estou lhe vendo Machado de escravo Ó O que é isso aqui Visto é incrível É incrível pra caralho Vou nem avaliar uma mensagem dessa Vou pegar aqui o osso da lureta Muito doido E se embora Vou entregar lá pro tio Ai Onde está lureta Ela estava Obrigada Aproximadamente Você pode manter a lureta Como Comprar Um braseiro Não tem mais nada interessante Aqui não Comprar umas facas de arremesso Comprar umas facas de arremesso Acho que é só Porque a véia é mais careira Do que o bichinho A véia é ladrona Posso usar isso aqui Oito de fé Posso Esse aqui eu posso usar também Dez de fé Posso Tem um reforço aqui Olha O Nick estiver morrendo Dá pra encher a vida já Maravilhas Então galera O vídeo vai ficando por aqui Um pessoal estava me perguntando Por que é que eu estou fazendo vídeo curto É porque além de ficar mais interessante Pra assistir Não fica aquela coisa De você assistir um vídeo de uma hora Também o tempo está muito curto Pra estar renderizando E fazendo upload De vídeo Então vai ficar curto mesmo Importante aqui A gente ter segmento Com o canal É melhor assim Do que deixar o canal parado Muito tempo Então se você curtiu Dá o seu like Se inscreve no canal Valeu Falou E até a próxima